Olá amigos do blog charutos.com, estamos aqui de volta para uma promoção zona. Vamos começar? É o seguinte pessoal, nessa onda do Black Fraude, quer dizer, do Black Friday, Tabacaria Nacional negociou com Monte Pascoal e o Monte Pascoal Corona vai estar em promoção de... Peraí, câmera, peraí, é isso aqui né? Vai estar em promoção de 19 pilas por 15 dilmas. Então por 15 reais você consegue comprar um charutinho que ganhou prêmio na revista alemã, na cigar... Como chama? Journal. Cigar Journal, 92 ou 93 pontos né? Gente, é o charuto que eu mais gosto da Monte Pascoal, 93 pontos na Cigar Journal da Alemanha, 15 dilmas, vale muito a pena. A caixinha sai de 436 pau por 348 reais. Em tempos de crise tá bom né? 25 charutos por 348 reais, só essa sexta, dia 27 de novembro, Black Friday, a partir da meia noite, no chat, no telefone ou presencial na Tabacaria Nacional. A gente vai ter promoção de acessório, doutor? Vamos ter promoção de acessório, 10% em todos os acessórios da loja, pagamento à vista. A gente não tem um desconto aí de 50, 60, 70% porque a gente não é bandido. A gente não info o preço e depois abaixa o preço né? Então o preço é certinho aí, a margem é correta. Tá aí onde vocês vão acessar a promoção no site da Tabacaria Nacional. Coloquem a palavra mágica lá pra gerar o cupom de desconto que chama Degustando Charutos que você vai já ter esse descontinho. Eu vou fumar agora o charuto da promoção que é o Monte Pascual Corona. Vamos lá. Eu adoro esse charuto, acho que é um charuto que vai muito bem no dia a dia, é um charutinho especial. Ele tem um fluxo muito legal. 100% Mata Fina. Queria agradecer o pessoal da Monte Pascual, Rodrigo Gorga, o Lorenzo por ter negociado com a gente esse desconto especial. Primeiramente esse charuto, eu gosto muito pelo fluxo desse Corona da Monte Pascual. Ele tem um fluxo de charuto cubano, que ele não é um fluxo solto, mas ele também não é um fluxo muito preso. Ele é um meio termo, assim, eu acho um fluxo perfeito, acompanhado de um bom cafezinho, um expresso ou passado, ele é perfeito. O charutinho é muito fresco, muito sedoso, oleoso, uma excelente fumada para o dia a dia. Pessoal, Black Friday, Tabacaria Nacional, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, boas baforagens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho